Ser criança é correr até cansar, é roar na areia sem medo de sujar, é o querer saber o porquê de todas as coisas. Uma criança maltratada já é um fracasso para a humanidade. Venha comemorar connosco os 25 anos da divulgação da Convenção dos Direitos da Criança, no dia 20 de novembro, pelas 10 horas, na Escola Segundária Manuel Lopes, na Praia, e em São Vicente, no Centro Comunitário da Aldeia SOS, uma iniciativa promovida pela Acrides. Porque as nossas crianças merecem o melhor de nós.